Olá, meu nome é Renata Vasconcelos. Hoje eu sou consultora sênior e limanagem no Grupo EFOR, que fica em Champagne Mondeau, na França. E também sou professora na Escola de Engenheiros Sigma, que fica em Clermont-Ferrand, também na França. Sou autora do livro A Filosofia e a Linha Apresentada de Forma Simples e na Prática. Trabalhei muitos anos como executiva em uma grande empresa multinacional. E nesses 20 anos eu pude desenvolver bastante coisa ligada ao gerenciamento das pessoas. Então hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é muito importante e que muitas vezes nós esquecemos, que é um tema ligado a reconhecimento e em valorização.